Vê que a sua busca pela internet é por um profissional que substitua a sua presença, é isso? Um cuidador? Home Care? Um profissional que cuide com carinho e amor, fazendo o mesmo que você faz no dia a dia. Eu achei! Isso mesmo! Eu achei esse profissional e está na Cuidare Sorocaba. A Cuidare é uma empresa que há quatro anos cuida de pessoas com carinho, amor, aqui em Sorocaba e região. Isso mesmo! Profissionais humanizados. Na Cuidare nós cuidamos de quem cuidou de você. Temos plano de plantões avulso e mensal, 8 horas, 12 horas, diurno e noturno e até 24 horas. A Cuidare também atende pacientes pós-cirúrgico e crianças especiais. Conforto, segurança e exclusividade, seja na casa ou no hospital. Essa é a Cuidare Sorocaba. Eu vou deixar o endereço e o contato. Cuidare. Quem ama, cuida. Eu vou deixar o endereço. Eu vou deixar o endereço. Eu vou deixar o endereço. Amém.